Em cada mapa, nome ecoa, é Um título melhor espadachim Não sabe a pena se arrezar, é Esse título pertence a mim Sem tripulação, ao menos navio Navego em um caixão, frio e vacio Saio da escuridão, eu preciso ter medo de vocês Nunca viro um homem que é capaz De conhecer um navio em três Com a ponta da espada Cada bala atirada eu vou redirecionar Então para, não faz nada e sua frota cairá Cada coisa é enxergar Minha visão é afiada Talvez mais que minha espada Eu sou o homem que procurar Como você é tolo Quando é louco, quer me chamar Me derrotar Só nascendo de novo Jovem te falta tanta inteligência Cê não percebe a nossa diferença Existe um abismo entre nosso poder Por isso vou pegar leve com você Mesmo depois do seu coração acertar Porque você se recusa Recua Sua determinação é grande Isso eu devo reconhecer Eu darei uma chance Hoje você não irá morrer Pra eu te diga o seu nome Você poderá me ultrapassar Não é fácil de chegar E pra isso alcançar Você terá que enfrentar O melhor espada G Nunca conseguirá Na sua vida eu confio Minha lamina negra te parte Não vai existir quem te isa Toca no meu Mi-Hawk 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 Tente enfrentar O melhor espada G Nunca conseguirá Na sua vida eu confio Minha lamina negra te parte Não vai existir quem te isa Toca no meu Mi-Hawk Na guerra dos melhores Papá branca com a distância entre o nosso poder Não poderá conter O que o destino quiser fazer Se o seu destino for morrer Irá morrer Então pode vir Chapa de palha Me sentir A direção das palhas Suave A piseira sem fada Nesse campo de batalha Como que eu iria me lembrar De todo verbo que já esmaguei O tamanho da sua fraqueza Acho que isso eu lembrei Qualquer um é em seu aliar Você é capaz de transformar Hoje não será mais cortar Esse é um poder de se enviar Você quer tanto que eu te treine Pode até evoluir Mas onde estará na minha frente Pra ser o melhor espada G Saiba que você Terá que enfrentar O melhor espada G Nunca conseguirá Na sua vida eu confie Minha lâmina negra te part Nunca existe quem te saa Toca no meu Minha luta Socorre Tente enfrentar O melhor espada G Nunca conseguirá Na sua vida eu confie Minha lâmina negra te part Nunca existe quem te saa Toca no meu Mi-Hawk Minha lâmina negra Tentei Minha l decisions Você tem que me